Viva a ciência e a razão Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal! Aí, galera! Hoje vamos bater de peixes pré-históricos. A gente sabe que os mares do Devoniano, do Euceno e de vários lugares por aí, existiam criaturas que poderiam meter medo até no Megalodon. Hoje vamos falar dessas criaturas que existiram no mar. Isso pelos seus 380 milhões de anos! E criaturas que até hoje mostram características de transição de criaturas que vivem até hoje. Se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe, curta, comente! Se você é inscrito e ainda não comentou os nossos vídeos, comente! Dê engajamento aqui para o clube, para o nosso canal, o nosso clube, a sua casa. Você é bem-vindo aqui! Um peixe pré-histórico, que vai deixar-nos de cabelo em pé! Peixe pré-histórico, descoberto é elo perdido para entender a evolução da mão humana! As barbatanas das criaturas são de 380 milhões de anos! Também revelaram informações sobre a transição do ser marinho para a Terra! Um fóssil de um peixe pré-histórico tornou-se importante elo para que cientistas pudessem entender mais a fundo a evolução da mão humana! De acordo com a pesquisa realizada por parenteólogos da Universidade Flinders, na Austrália, revelaram que os dedos da espécie Elpis tottege watsone permitiram que ele tivesse transição da água para a Terra! O animal parecia um tipo de tubarão de 1,5 metros de comprimento! Ele também tinha grandes presas, uma cabeça achatada e focinho longo e olhos pequenos! No entanto, o que chamou a atenção dos pesquisadores foram só as barbatanas, que explicaram muito sobre a origem evolutiva da palma humana! Os ossos do seres da espécie já apresentaram uma semelhança com o que viria a se tornar membro de que temos hoje, as nossas extremidades! Segundo o parenteólogo John Long, da Universidade de Flinders, os dígitos articulados da barbatana são como ossos dos dedos encontrados em mãos maiores dos animais! Além disso, o professor também afirma que a descoberta empurra a origem dos dígitos nos vertebrados para o nível dos peixes e nos diz que o padrão para a mão dos vertebrados foi desenvolvido profundamente na evolução, pouco antes dos peixes saírem da água! Você também vai gostar disso aqui! Peixes pré-históricos que fazem o tubarão parecer inofensivo! Muitas criaturas que viveram o nosso planeta podem ser consideradas assustadoras! As grandes criaturas marinhas eram bastante comuns imaginar dos navegantes europeus na Idade Moderna! Há referências, contudo, ao longo de toda a história, sendo um caso mais recente o monstro do Lago Ness! Ou do Kraken, uma das mais antigas lendas do século XVII! Os europeus acreditavam que quando chegavam ao fim do mar, haviam monstros marinhos! É claro que o oceano é um lugar que esconde vários mistérios e ainda existem partes deles que não foram exploradas pelo homem! Atualmente, uma das criaturas marinhas que mais tememos por lá é o tubarão! Mas na pré-história, existiram animais que faziam o tubarão parecer totalmente inofensivo! Falamos um pouco sobre alguns desses animais! Rizodos e Berte Esses enormes animais antigos eram peixes com nadadeiras lobadas, gigantes, tinham mais ou menos o mesmo tamanho das orcas e dentes que eram capazes de desfiar qualquer carne! Esse animal, com certeza, de nove metros, habitava as águas doces e eram predadores generalistas! Ele também era o maior peixe de água doce que tinha conhecido! Esses risodontes eram bastante violentos! Eles emboscavam a presa junto com sua musculatura robusta! Eles conseguiam capturar e comer grandes animais! Os homens tiveram conhecimento no nosso estudo e na paleontologia! Se você gosta do nosso conteúdo, deixa aí seu like e vamos em frente! Os fósseis desse animal foram encontrados na Europa e na América do Norte! Do que antes eram rios, lagos e hoje são depósitos sedimentares! Mega Piranha As Piranhas são muito grandes, porém são cheias de dentes! Mas a força da mordida é o tamanho de um pequeno tubarão! Fizeram com que ela fosse um animal a temer! A Mega Piranha chegava a ter mais de um metro de comprimento! Essas Mega Piranhas desapareceram da Terra! Deixando evidências apenas para uma aproximação que foi sua história pelo maxilar superior! O animal provavelmente era carnívoro, mas também pode ter tido um comportamento herbívoro! Leides Chites Esses peixes da pré-história tinham 15 metros de comprimento! Ele tem um recorde entre todas as criaturas aquáticas e é conhecido como o rei dos ósseos! Esse peixe nunca evoluiu no curso da história e parecia o normais, tirando seu tamanho maior do que muitas baleias e tubarões! Os fósseis desse animal foram encontrados na Inglaterra, Alemanha, França e América do Sul! A aparência do peixe era surpreendente quando a sua boca estava aberta! E os rastros branqueais dessa espécie são tão grandes que foram confundidos como cenossos e outras espécies de répteis voadores! Xenacantus Esse ancestral representa um gênero de tubarão pré-histórico, que parece um híbrido de unicórnio com tubarão! Essas criaturas habitaram a terra nas últimas formas no tempo devoniano, resistiram à extinção até o começo do triássico, mais há 200 milhões de anos! Esse animal habitava em águas doces e deixou ossos espalhados pelo mundo com 21 espécies diferentes! Ele tinha uma espinha na cabeça, esse parecia com um chifre de unicórnio e sua espécula que possui veneno! Essa suspeita se deve à sua fisiologia, que se parece com as espinhas venenosas das arraias e os dentes do tubarão-unicórnio! Davam a eles a possibilidade de comer peixes blindados! Echodos petrosos Esse peixe habitava o período Cretáceo, superior e ao seno! Ele se parecia com um arranque ou com uma sardinha, mas tinha 4,95 metros de comprimento! Eles tinham vários dentes afiados, que chegavam a medir mais de 2 centímetros! Poucos eram os peixes de pequeno e médio porte, que eram imunes ao ataque desses vilões! Segundo os parenteólogos, a descoberta dos fósseis desse animal poderiam dar a impressão que acharam dentes de um mamífero carnívoro mortal, ao invés de um peixe! O poder da mordida desse peixe era muito grande! Xílea Esse animal se parecia com a versão grotesca do salmão! Eles podem parecer inofensivos, mas tinham uma cabeça e uma forma de tubarão, com um focinho afilado, com grandes dentes de cisalhamento, extremamente afiado! Esses peixes viviam no período triássico e seus fósseis foram encontrados na Arizona, no Texas! A robustez, a termodinâmica, mostram que, quando eles escolhiam a presa, seriam bastante difíceis de escapar dela! O seu ataque rápido de um peixe chegar a pesar 150 quilos! Eustenopteronon ou Eustenopteron Esse peixe da era devoniana viveu há 370 milhões de anos! Era um predador com nadadeiras lobadas! Eles eram carnívoros e muito agressivos! No palanque nacional de Miguacha, ele poderia encontrar vários fósseis! Ele tinha um dos seus metros de comprimento, até dois metros de comprimento! No seu crânio, havia vários dentes afiados! As mandíbulas eram longas, como fileiras dentadas! Se estendendo até a cabeça, essas criaturas conseguiram combinar a aerodinâmica com a musculatura eficiente! E eram caçadores terríveis! Se você é uma pessoa que gosta de filantropia, vamos ajudar o primateu! O primateu está fazendo uma rifa e que vai ajudar aqui ele a concluir seus estudos para ingressar na PM! Se você gosta do nosso trabalho, vai gostar também do trabalho dele! Ele é um cara muito gente boa! E se você puder ajudar, ajude-o! Divulgue! Compartilhe por aí! Estamos juntos sempre! Pela propagação de todo o conhecimento! Um grande abraço a todos! Estamos juntos, galera! Obrigado por tudo! Se você gosta do nosso conteúdo, deixa o nosso joinha! Gostei! Obrigado pela audiência!